Hoje vamos falar sobre o Wicked Armadura Divina, o próximo lançamento, isso é próximo não né, já foi lançado aí o Despertar da Armadura dele aqui no Servidor Global Vamos falar o que que ele melhorou, o que que ele piorou e quais são as mudanças que ele sofre ao jogar com ele com o Despertar da Armadura Bem-vindos cabelos do Amazonas, é mais de um canal do Neve Sangue, se é o Wicked Porque hoje nós vamos conferir a review do Wicked Armadura Divina Você utilizando ele ou não, despertando a armadura do Wicked Divino, você vai ganhar 480 pontos de vida Permanente aí, pra sua conta mais 250 de Ataque Cosmo Ele tem um conjunto de 6 peças ou 19 mil poeiras para adquiri-lo A skill que será alterada do Wicked Divino é a sua última skill, skill número 4, tá? A Nirvana, que é uma das principais skills que nós usamos do Wicked Divino também Vamos agora dar uma conferida em gameplay pra vocês verem lá no treinamento Depois eu vou mostrar duas sugestões de informações e fechar com um PVP pra vocês Então vamos fazer aqui o treinamento do Wicked Divino Uma alteração que ele tem é que ele, sem despertar a armadura, ele dá uma assistência toda vez que o inimigo ataca Tem uma ação incluindo invocações e você também incluindo invocações Invocações não serão mais contabilizadas nem ações do inimigo, beleza? Lembrando que aqui não é uma review apenas mostrando uma gameplay do Wicked Divino, né? Mostrando algumas dicas adicionais do que alterou ele Caso você queira ver mais informações sobre o Wicked Divino, inclusive a versão dele não despertada Vou deixar esse vídeo aí nos cards Que é a primeira versão do Wicked Divino que lá complementa algumas informações a mais Caso você não manja tão bem assim do Wicked Divino, beleza? Aqui eu vou falar mais referente a alteração da skill dele despertada Então aqui eu vou focar o Shura Vocês vão perceber que o Shura vai ficar com uma marca aqui embaixo dele Que é a marca do ataque base Então isso já é uma grande vantagem, né? Porque você já pode ir direto no alvo Principalmente que você gostaria que o Wicked Divino fosse não aleatório Lembrando que a partir do momento que o Wicked Divino eliminar o alvo Aí sim o segundo alvo vai ser aleatório A menos que ele destransforme, né? E vire o Wicked normal e transforme em Fênix novamente Para você escolher um novo alvo Os buffs aqui ainda continuam o mesmo Mas eu já vou escolher aqui transformar na Fênix Ele ainda fica dependente de curandeiro ou proteção Aqui eles colocaram um Jame Mas a gente vai ver muito o Shun Divino E imagino eu, né? A menos que tenha algum curandeiro depois dele Que possa sincronizar legal Mas vamos lá Curei aqui Ele vai causar muito mais dano no alvo principal também E aí, enfim Agora eu não escolho, né? Então ele vai escolher aleatório aqui Ele escolheu C Eu acho que ele sempre escolhe o C aqui, né? O RNG E é isso O inimigo atacou Ele não tem uma ação Quer dizer, ele não tem um ataque Lembrando que ele perde pontos de vida aqui também Outro detalhe É que sua skill aqui fala Que ele não perde defesa cósmica Para virar defesa física, né? Agora ele tem essa vantagem a mais Ou não, né? Vamos só finalizar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui temos informações adicionais Da sua versão clássica, né? O ser ressuscitado pela Forja em Chamas Fênix ganha 20% do PV máximo do Wiki Aqui não tem essa informação Mas eu acredito que mantém esses 20% Também aqui 50% da sua defesa física Serão convertidos em 50% de defesa cósmica, né? Ele diminuiu a defesa física E aumenta a defesa cósmica, né? Eu acho que eu confundi aí Mas Aqui não tem essa informação Não sei se vai manter também Essa redução de defesa física Ou ele vai anular isso, né? Ele não perde defesa Para ganhar defesa Mantém as defesas atuais também E como vocês podem ver Antigamente ele causava 160% de dano, né? Agora ele está causando 420% de dano É tipo Quase o triplo, né? Mais que o dobro O dobro seria aí 320% Então ele está causando Muito mais dano Por dar menos ataque também Isso vai ser muito bom E chefe da legião Que você não usa o Isaac Por exemplo Então ele vai Nossa, vai estourar aí No dano de chefe Para quem não usa invocações Para o nosso Wicked Divino Causar mais dano, né? O Wicked dessa forma A gente tem alguns parceiros a mais Que ele Vai ser legal usar ele, né? Essa aqui é a do parceiro do Wish E que, cara Olha só Como vai fazer Um time bem speed aí Ele, cara É Rodada 2 Na rodada 2 Já eliminei 5 alvos Com esse time Milo Divino Também será um excelente combo Para utilizar aí Com o nosso Wicked Divino Então o Wish Como ele só ataca Na sua ação Então é interessante Ele atacar na frente Então o Wish Está aqui Para dar essa moral Eu aumentei pra caramba A speed do Shun Divino Aqui Para sincronizar Meu Shun Divino Tem que estar com 700 de speed Já eliminei Artemis ali Tipo assim É o que deve jogar Lembrando que Como o Kano aqui Ele não vai dar dois ataques Por causa da evocação Porque ele não acompanha Ataque da evocação Tá certo? Acabando que muitos alvos Assim Não sei porque ele foi no Wish Também Mas o Wish Conta com uma ação extra Do nosso amiguinho ali também Tá indo ali Eu coloquei Elfo de Vento A minha build aqui Olha o tanto de ataque Que ele vai dar No meu milho de roca A roca ativa 100% Quando eu quero Protegir aqui de novo Olha na rodada 2 Ele começou já com menos 2 Menos 3 O Tarnatus aqui Tá como espectro O primeiro que agiu dele aqui Já Já foi para os Kukui Continua ali Rebentando aí A luta foi muito rápida E aí o Milo Só reforçando aí O ataque no No Hags Aí é chato o cara A gente esperou ele Desistir Cara Cara Isso aí ficou muito bom O Milo Divino Com o Iki Divino São dois parceiros aí Que vão ser Fantástica Atena quando ela transforma Também vai dar mais um ataque extra Para o Iki Divino Ela transforma não Ativa o seu plano Isso aí é show de bola Para caramba Também E cara Esse replay foi muito foda Eu gostei para caramba Desse replay Outras builds Que você pode utilizar Com o Iki Divino Seria com Artemis Com aspecto brilho Onde a galera Vai ter mais rodadas Mais ações E aí o Iki Divino Vai poder atacar mais Aqui Não é o ideal O Iki Divino Ser o último Tá certo Porque você vai começar A atacar na rodada 2 Mas enfim Aqui a formação de gelo É muito Muito rápido No Duel Sagrado Outro detalhe Aqui também É Time Controle Também vai ser bem interessante Do Iki Divino Controlando aí Quem ataca o inimigo Quem ataca o inimigo Quem pode ser uma ameaça Para você O Divino Tá lá como custo zero A partir da rodada 2 Aqui Como não tem rolo de vida Então é necessário Que a gente tenha Um curandeiro Aí também No caso aqui Eu tô usando o Artemis Como cura Tá certo O cara não atacou Por causa do Shaolin Só deu ataque base Aí na rodada 2 A gente congela todo mundo Eu Adilei o plano novamente Por causa do Tanato Já deu uma sopadinha Ali no nosso oponente E o Iki Divino Só fica lá fazendo A festa Lembrando que ele aumenta O dano na hora Que ele transforma Mas no primeiro alvo Que tá com o foguinho Embaixo Ele aumenta muito Mais ainda o dano Afinal de contas Ele aumenta o dano Duas vezes Nessa situação Aumenta o dano Porque tá despertado E aumenta o dano Porque tá o foguinho Lá embaixo Outro detalhe Aí do Nosso amigo Iki Divino São os seus Cauter Ele vai ter Bastante Cauter Pra começar Temos a Artemis Que é Cauter dele Tá na ato Se marcar ele Na hora que ele transformar Ele vai explodir Isso é bem punk Também Temos aí também O Shun Divino Shiryu Divino Temos o Shun Sapuri São Cauter dele Ele ainda Continua Com os mesmos Cauters Mas aí Qual que seria A vantagem dele Que agora Se o inimigo Estiver utilizando Um Cauter Ok Você consegue jogar Com o Iki Divino Mais de boa Mas se o Fone Estiver jogando Com dois Três Cauters Aí complica mais Por exemplo Temos aí Um Shiryu Divino E Um Shun Divino Por exemplo Você marcou lá O Shun Divino Aí o Iki Marcou alguém Que tava lá na frente Shiryu Divino Vai Buffar alguém lá Que tá Marcado pelo Iki Divino E fica dando contra-ataque A mesma forma Que o Shun Sapuri Ah nem Mas eu posso usar O Shun Divino Aí Mas aí Você vai sacrificar Muitos pontos de vida Do Shun Divino E nada Ipeca o seu Shun Divino Também ser controlado O cara Apareceu com o Iki Divino Shaka de Virgem Isso aí vai dar Uma quebrada Em você E você perde Dois personagens Você perde o Shun Divino Que é um vezes um Então ok Perdeu um pra Ganhar um O oponente Mas aí Se você perder O Iki Divino Aí você sai na desvantagem O oponente Perdeu o Iki Divino Pra neutralizar seu Shun Mas aí O oponente Perdeu o Iki Divino Pra neutralizar seu Shun Para o seu Iki Divino Ficar fraco Contra um Shiryu Por exemplo Do oponente Ou até mesmo Do Tanatos Isso já é um complicador A mais Ou até mesmo Artemis Aí Quebrando aí Um pouquinho Do seu combo Também Tirando o seu Iki Divino Da proteção do Shun Por exemplo Levando o Hit Kill Afinal de contas O Iki Divino É um personagem de papel Outra das vantagens Do Iki Divino Também Nessa build Despertada É a redução de aliados Na medida que você Vai perdendo aliados Ele vai dando menos ataque Já que se o inimigo Atacar Ele não dá ataques extras Então ele é um personagem Que não vai rodar bem Às vezes na rodada 1 Na rodada 2 Você tem que imitar Nessas duas primeiras rodadas Pense assim Na hora de montar Com uma build Com o Iki Divino Porque lá pro finalzinho Da luta Ele vai ficando mais obsoleto Como é o Seu Divino Como é o Ipnos Também Que fica curando bem menos E por aí vai Vamos começar uma luta agora Aproveita esse momento Que estamos carregando A luta contra o nosso Ace Level 43 Será que eu vou pegar Um pouquinho de baquinha Vamos ver É nível guru Mas aqui é apenas demonstração Aproveita aí Pra deixar seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Beleza Essas aí são as coisas Que eu mais posso Citar No problema De você querer pegar O Iki Divino E já correr atrás dele Seria interessante O bônus pagão Seria Mas se você tem Outros personagens Como Afrodite Como Hada Como Araiachique Por exemplo Chaco de Virgem Ou até mesmo Camus Eu pelo menos gosto do Camus Você gosta da vibe Do time de gelo Beleza Ele mudou a build Completamente Ele veio com o Shun Aqui né Que é um dos counter Nosso Vou passar aqui Pro Iki O Iki eu já vou transformar E já vou marcar o Shun Que é o counter dele Meu Shun Tá super rápido aqui A próxima a jogar Que eu aumentei 200 de speed dele Já vou transformar né Que aqui a gente tem pressa No PVP Já vou proteger Então pra eliminar E o nosso amigo Athena Pelo menos Não vai conseguir Finalizar ele Na primeira rodada né Olha o dano Olha que ele tá com a cura Do nosso amigo Shun Lembrando que o dano dele Vai ser ainda melhor No PVP E é que ele não tem Roubo de vida né Que é o problema Dele também Que ele vai perder No ponto de vida Se você não tiver Roubo de vida No seu Iki Divino Acima de 20% No mínimo Eu não sei quantos Que é o ideal Mas ele deu um counter Na gente Que eu esqueci de citar isso Mas um counter Do Iki Divino É Timidez de Afrodite Que triste hein Que triste Mas vamos ver Quem que ele vai mirar Agora Que vai ser aleatório Foi no cano É uma opção interessante Vamos colocar aqui No Shun Que o Shun deve Seu primeiro alto Já vamos tentar Eliminar o cano Do nosso adversário Vamos O Yoga aí Tá enchendo a ar de saco Ó já gastamos O revive dele Então o oponente Praticamente rouou agora E Ele já O Iki já fez muita coisa Mas assim Como eu menciono pra vocês Ele vai ser ideal Na rodada 1 Na rodada 2 Né E depois Se você tiver zicado Aí na quantidade De gente viva Aí o Iki já começa A perecer um pouquinho mais Aí já deu um counter Em mim né Parabéns O time do Dejafrodite Que vai arrebentar E aqui é um Shun Do 5 né Mas beleza Vamos Ele bater aqui Ó Da mesma Vamos lá Aqui na Atena Pra cancelar já A cruz Agora vou tentar Usar o time Dejafrodite Na próxima rodada Ó Acabou que ele ficou Invisível né Ele deu uma nubiça Ali né Ele ficou invisível Ele ficou invisível Então já mudou de alvo Só que aí Foi na Atena Atena é o counter dele Né gente Aí se complicou Aí dou até preguiça De jogar com o Iki agora Mas ele fez muita coisa Ele arregaçou E a vida do Kano Arregaçou aqui O Atena Só que aí Atena é nada a ver E na Atena é nada a ver O que eu posso fazer aqui Eu acho que eu vou Ah vou deixar ele ali Vou proteger aqui Vou deixar Se o cara quiser ir Nele vai Que seria melhor Pra gente Mas eu estou indo Aqui no Como é que fala No Nessa pessoa Porque ele pode Dar o choque Do trovão Com o Shun E o Shun Eliminar ele Beleza Gera energias Aí pra gente Ok Perdeu a transformação Né Via RNG Ele gastou as energias Dele ali Aí acabou Que o Shura Não vai conseguir Dar um hit Que eu não sei Se o Shura Ia conseguir dar Um hit Que nele também Já consigo Transformar aqui Já vou de novo No Shun E a gente tem Que combina o inimigo divino Né Isso aí foi perfeito O cara fez Pra ajudar Nós a vencermos Ele Vamos aqui No Shun Porque o Shun Vai curar Né O Shun Vai curar Mas vamos lá Curou Triste Deixa eu pensar Aqui Acho que eu vou Deixa eu dar um ataque Base aqui Só pra eliminar Beleza Aí ele vai conseguir Eliminar Mas aqui a gente Tem o Milo E vai dar uma Minutada Então cara Ele dá pra fazer Umas jogadinhas Legal Mas você tá vendo Que tem um tanto De porém Pra facilitar Que ele rode bem É esses porém Que deixam O Ink Divino Tipo Menos interessante Ah mas vai ter Você sempre vai ver Alguém falando Ah mas o Ink Divino Tá mitando Não sei o que Cara Pode mitar Igual naquela replay Que eu mostrei pra vocês Mas da mesma forma Ele não pode mitar E ter sérios problemas Aí para vencer Então é isso Consegui vencer ainda O nosso amigo Ex Obrigado aí Pela participação Do vídeo E agora eu gostaria De ouvir de vocês O que vocês acham Do Ink Divino Vocês curtiram A vibe dele Vocês vão correr A casa dele Por qual motivo Vocês estão desesperados Para pegar o Ink Divino Ah vou comprar Ah vou comprar as caixas dele Vou já Juntei minhas Poeirinhas Tudo Para pegar ele Comenta aí O porquê Que você está Tão interessado Nele Principalmente Se você ainda Não tiver Algumas outras opções Tão interessantes Como eu citei agora Rada Afro Areas Iki Camus Chaka de Virgem Que é interessante Ter controle também Beleza Para mais vídeos Despertar Armadura Tem uma playlist Com todos Despertar Armadura Em breve Chega aí o Yodoskila Aqui do canal Caso você queira ver Outro Despertar Armadura Link nos caixas Como a review Do Iki Sem estar transformado Também para mais informações Caso você tenha Alguma dúvida sobre ele Para mais vídeos Tem mais 3 vídeos Sugeridos nos caixas Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui Só quero ver Se esse Iki Divino Vai entrar aí Na metade das comps Do Jamiel E aí